Flexão do solo. Primeira coisa, altura das mãos. Na altura do seu peito, na hora que você descer, sua mão tem que estar alinhada com o seu peitoral. Outra coisa, seu quadril, você não vai deixar ele cair aqui para baixo. Mantenha o seu quadril alto, você vai apenas dobrar aqui o seu braço. Lembrando que o seu cotovelo não vai ficar alinhado com o seu ombro. Se eu jogar o seu cotovelo para trás, desce sem deixar o seu quadril descer e sobe. Desce sem deixar o seu quadril cair e sobe.